Tenho uma cadela da feira e branquinha Gosto muito dela, o seu nome é Loulinha Loulinha, não há cadela como a minha Loulinha, tão meiga e fofinha A minha cachorra é bué de fixe O pai é rafeiro, a mãe é caninho Loulinha, não há cadela como a minha Loulinha, és a minha cadelinha Não é tão de raça, mas é inteligente Todos nascem graça por ser irreverente Loulinha Loulinha Foi dar o outro dia com o cão da vizinha A brincar com a minha Loulinha Loulinha, não há cadela como a minha Loulinha, tão meiga e fofinha E quando a leva a passear Os cães ficam doidos ao vê-la passar Loulinha, não há cadela como a minha Loulinha, és a minha cadelinha De pelo comprido e sempre penteada É bem divertido Pela pesteada Loulinha Não há cadela como a minha Loulinha E pra seguir cedá-los, uma mantinha Loulinha, não há cadela como a minha Loulinha, não há cadela como a minha Bolinê é o nome dela, Bolinê é a minha cadela, Bolinê, Bolinê!